Eu sou nascido e criado em uma cidade chamada Eteritado. Eu tenho algum medo? A um dos meus irmãos. Eu me chamo da cidade de Franca. Eu comecei em nosso primeiro espaço. Nessa cidadezinha que eu fui nascido e criado em Minas Gerais. Eu me lembro de mim, onde eu sou linda. Eu tive um sonho, que aquele sonho me tornou ruim. Eu sonhava que um diante mutilava o estado de uma coisa muito bonita. Nenhuma pessoa que sobe diante, um sonho do nosso corpo. Ele tinha luz. Uma luz com medo, aquele formato humano, mas não luz. Eu olhava muito pouco para ele e ele me mandava atravessar. Aquele rio, aquele rio. E eu atravessava aquele rio. E quando eu estava do outro lado dos meus irmãos, que eu falava atravessando o rio, que eu olhava de onde, eu estava lá no início. Onde aquele ser, meu espiritual, andava de onde eu volcava. E o começo começou, meus irmãos, e depois ainda cintura. E depois quando eu achei que eu estava limpo, meus irmãos, ele mandou um bom tratador. Isso eu sonhando na cidade de Franca. Eu já falo que é a relação, porque eu já fui com medo, não é? Eu não conseguia mais passar, meus irmãos. Eu dava um passo. Ela começava a crescer com o rio, né? No meu nariz. E de manhã cedo, eu peguei uma bíblia, né? Um teatro numerado, meu Deus. Nosso irmão Tarejo, né? Primeira filha que eu ganhei, eu não esqueço. E eu peguei aquela bíblia. Aquela bíblia, meus irmãos, que se caiu nas águas bonificadas. Onde fala, né? Aquela parte, né? O profeta passar, a pessoa não conseguia. E aquilo ali entrou. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu sonhei, agora eu abro o menino e vou cair nisso aqui. O que é que tá acontecendo comigo? Eu achei que eu tava ficando louco, meus irmãos. Mas há conselhos, que eu vou falar bem. Sempre me falam, olha, você tá triste na igreja. Tá provado na igreja. Tá leve na igreja. Nunca deixe de esperar. Eu pensei, meu irmão. Eu falei, eu vou congregar hoje. Eu levei com o conselho daquilo já. Tá lá até hoje. Já vi tudo. Eu posso te falar nome? A igreja que tá até hoje. Já vi tudo. Não sei o que é errado. E... Eu pensei, meu irmão. Eu pensei, meu irmão. Da igreja hoje. Se não é que ele sabe, eu saí, meus irmãos, pra congregar. Cheguei. Quando eu visei na calçada, tava tocando aqui. Me esqueci. Alguém batendo. Ó quem será. Quem te fazer. A lenda era aquela minha. E Deus já começou a me visitar com aquele índome. De uma maneira muito maravilhosa. E aí eu entrei pra igreja. Era um culto de batismo. Eu confesso com a Irmandade que eu tinha congregado. Era a terceira vez que eu entrava na igreja. E foi pro culto de batismo mesmo. E eu falava que ele ia comigo. Ia obedecer. Ia. Mas quando ela tinha certo, não adianta. Não adianta. Eu acabei com Deus. Obedecer a Deus naquele sábado naquela noite. E voltei pra casa. E voltei um outro dia de manhã comigo. E bateu um desespero muito grande. E eu falei. Senhor. Quem vai me sustentar agora nessa graça? Eu sou louco. Eu congreguei três vezes. E nessa terceira vez foi um culto de batismo. Só que eu falava tipo brigando com Deus. Sabe aquela. Não a ira. Certo. Mas jogando a minha responsabilidade preocupada é o senhor. E agora? Quem vai me sustentar logo de batizado? Por que? Porque eu sei meus irmãos. Que é um caminho só de ir. E eu tinha muito medo de parar com os primeiros fundimentos. Viu? Eu tinha trabalho no ministério na terra. Quando Deus me chamasse. Então eu estava muito pouco batizado. Eu tinha esse medo. E o meu desejo até hoje. É aonde eu entrar que o cheiro de cristão permaneça na terra. O cheiro de cristão. Eu tinha medo. Eu comecei. O senhor foi para bater a porta. O que é que vai acontecer comigo? E eu chorei. Eu chorei. Viu. Lágrima mesmo. Tipo aquele que sabe. Aquele menino manhoso. Chorei. Senhor. Diz. De buscar a presença de Deus. E eu lembrei de novo que eu chorei na prova. Vai para a igreja. E eu voltei meus irmãos. No domingo. Viu. Naquele culto. Deus mandou o cântico de vitória. O primeiro culto que eu assisti como batizado foi o cântico de vitória. E Deus falava assim, agora o que eu tinha de realizar com você nessa cidade Eu já realizei, viu? Vai, volta para a tua terra Viu? Volta para a tua terra Que nada vai parar no teu caminho A enfermidade, a dificuldade financeira do mês Viu tudo, o adversário tentar colocar em volta Vamos te dar vitória na terra E foi assim, meus filhos, eu confesso que eu já passei dificuldade financeira Já passei tantas coisas na terra, meus irmãos, o tempo dos oito, nove anos Mas só que uma coisa eu posso falar para a Irmandade Nunca fiquei envergonhado na terra E a minha própria terra que eu passei Virou uma hora que eu vou apontar de filha da sua vida Eu não falei que já foi, já foi o horário Eu não vou tomar muito tempo da Irmandade Viu, na miséria, meus irmãos Eu passei onze anos e meio de miséria Eu tinha uma condição boa Que o Deus permitiu de tirar Não era rico, mas tinha uma condição boa E eu aponto de ir em quarto com meu filho, meu primeiro filho E eu aponto de comprar uns brinquedos que ele devia Se tá tudo pintado, só esperar a gestação do menino Não era rico, mas tinha uma condição boa E aponto, meus irmãos, um tempo esse menino que tinha água, leite E eu ter que dar água com açúcar pra ele Tanto que foi a minha ascensão e a minha quebra E pela palavra, um dia eu tava na igreja Viu já batizar E Deus falou assim, meus irmãos Eu pensei, Senhor, agora eu tô batizado, o que vai ser de novo? E o Senhor vai me apresentar de novo? E Deus falava o perigo, meus irmãos Eu ia passar o enlâneo de mim de miséria na terra Pela palavra E eu balancei a cabeça lá no último banco Eu balançava a cabeça e falava assim E Deus tomava aquele cérebro E eu falava, é, mas aquele que eu tô falando com ele hoje Aonde você entrar? Eu vai, essa obra vai levantar muitos Eu vai exaltar muitos A sua exaltação, esse vídeo de exaltação pra muitos na terra E aí foi assim, meus irmãos E nessa obra, nessa dificuldade da miséria Eu mudei passado de filha fora, por permissão de Deus Deus me trouxe pra cá pela palavra E Deus falava, meus irmãos, que me abençoa muito Me abençoa antigamente E me abençoa também espiritualmente E eu vim pra Salmo do Filho da Posse E o meu maior desejo era comprar o terreno Eu nunca paguei o mesmo E um dia eu fui nos pés do Senhor e falei Senhor, me dá um terreno, um terreninho pra mim Eu nunca paguei, nem um lugar Eu tinha condição, não tinha o que era ali Mas se eu queria um terreno, Senhor Se eu não tinha um banco aquele dinheiro Eu tinha um banco pra preparar aquele terreno Agora eu tô na Tua Graça, Senhor E para de novo E a mão que eu esteja reclamando, Senhor A gente peça com muita humildade Se o Senhor achar que eu tenho condições de ter um terreno aqui Aprepare um terreno pra isso E fui, meus irmãos, congregado na central Até o servo de Deus, meu brother aqui Meu ancião mais velho lá E Deus tomava a ele, meus irmãos, na palavra E falava assim, olha, que aonde eu possasse a minha mão A dele estaria, aonde eu possasse plantas dos meus pés e dele também já estaria E quando o meu recurso acabasse na terra O de Deus tá beneficiando a minha vida Vai que eu sou contigo Vai que eu sou contigo até na sua construção Famosinho, meu irmão Eu falei, é que ele tem a palavra E eu fui, meu terreno, comecei a pagar, meus irmãos E deu um tempo, não consegui pagar mais E chegou a ponto dos credores Batei na porta de casa, três pessoas E me fazia uma proposta Falei, olha, eu vou fazer assim, vamos fazer assim Você tem condições de pagar ou não tem Você tá devendo muitos anos diários Eu falei, tô, tá difícil pra mim E o seu tirar da boca Eu vou ter que tirar da boca pra pagar pra você Então tá difícil pra mim E eu caguejando com ele Uma situação muito difícil mesmo E eles foram e começou a falar Falei, vamos fazer assim Você passa esse terreno pra nós Mas eu proposto aqui, você Você passa esse terreno pra nós E nós estipulamos o valor dessa casinha Que você tem no fundo Dessa meia agulha que você tem no fundo E nós vendemos o terreno Nós vendemos junto a casa E faz o valor pra você Vai te ajudar até você pagar um milhão Alguns dias Vamos fazer desse jeito Só que eles falam Que eu lembrei da palavra E comecei a falar com eles Dizendo, ah, Deus me tomou Me tomou E eu falei pra eles Olha, você até é servo de Deus também Respeito todas as bênçãos do que é Mas só que na congregação E eu trouxe isso entender Vocês sabem desse terreno Vocês querem tomar É divisa de muro com vizinho Eu sei se entender Pra mim sair do meu terreno E uma divisa com vizinho Eu busco a palavra Eu não vou de qualquer maneira Eu sei se entender Pra mim sair da minha casa E o braço com vizinho Eu busco a palavra E quando eu fui buscar a palavra Pra comprar esse terreno Deus falou assim Que ele era comigo E o que aonde eu fosse A minha mão A dele estaria E aonde eu fosse As plantas Minhas pés O dele também estaria E quando o meu recurso Acabasse na terra O de Deus Estava iniciando a minha vida Então eu poderoso a Deus Eu envia um anjo pro céu Envia um anjo da terra E me ajudava a pagar esse terreno E uma vez desse jeito Não ainda ficou mais exaltado Meus irmãos Me falaram A sua situação é crítica E você está falando Deus na frente Eu falei Deus nunca andou Nas minhas costas Ele é sempre andou Na minha costa Só que uma situação É difícil na terra É como se nós Vivessem na contramão Neste mundo É como se eu saísse daqui Pra ir pra Praçado de Pirapora E tivesse que caminhar Na contramão E ouvindo tantas coisas Contra mim E eu desviando E meu caminho Era andar na contramão Por quê? Porque quando ele não está Na forma financeira Ele está na forma da enfermidade E quando ele está Na forma da enfermidade Essa é a mesma percepção O crente não consegue Encostar a cabeça E o antigo cooperador Da central Meus irmãos Quando ele ia Pregava lá Ele tinha um problema Meus irmãos Na garganta E o que crescia Aquele caroço Na garganta dele E ele fez um exame Fez um exame E ele tinha que fazer Com uma cirurgia Pra cortar Aquele novo Aquela Caroço Que tinha na garganta dele E aqueles Aquelas criaturas Que tinham aqueles Crentes Meus irmãos Toda a igreja Me pediam pra mim Dar um tempo Pra esperar eles Pra não esperar Pra não pensar E dar resposta Pra eles E nesse período De eu pensar Meus irmãos também E o cooperador Ele foi fazer Eu passei Deus deu um sonho Pra ele Deus deu um sonho Pra ele Que eu passava diante Da casa dele E ele Saudava eu Pra minha esposa E falava Paz Deus e meu amigo Paz Deus e meu amigo Paz Deus e meu amigo Como vocês estão Isso é um sonho E minha esposa Pela primeira vez Meu irmão Paz Deus e meu amigo Falava Paz Deus e meu amigo Como nós podemos Estar bem Se não tomar Nossa casa E ele levantou Da cama Foi na cozinha E tomou Avo Isso ele me botando Voltou Dormiu E tornou Eu tenho o mesmo sonho Na mesma noite Que eu passava Diante da casa dele Com a minha esposa E saudava Ele saudava Nós dois E ele perguntava Como nós estávamos E eu Pela segunda vez Olhava pra ele E falava Como nós podemos Estar bem E o Simão Tomar nossa casa E ele levantou E falou Meu Deus Dois sonhos O mesmo sonho Na mesma noite Isso é coisa do Senhor Ele falou Naquela madrugada Ele falou Senhor Eu não sei O que está acontecendo Na vida daquele casal Eu curioso muito ele Mas é um casal fechado A gente vai lá Só escuta a obra É só obra Quantas vezes Eu já entrei Num tório Por uma obra Que eu ouvi Eu saí de perto Então eu vou fazer Um propósito Senhor Eu não sei O que eles estão fazendo Entendi O nome está do Senhor Mas nessa madrugada Eu faço muita voz Eu tenho que fazer Essa cirurgia Viu Pra tirar esse carroço Que está atrapalhando Eu trabalhar Na sua obra Hoje Senhor E depois das três horas Da madrugada Eu te peço Se o Senhor Me libertar Dessa cirurgia O terreno Que eu tenho Que eu tenho Que pagar Pra cirurgia É o barro E o maluí E o libertário Dessa vida O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Foi fazer cirurgia A mandíbula Ele travou De uma tal maneira Que o médico Ele Falando Você travou A mandíbula Mas não conseguiu Abrir sua boca E deu aquele intervalo Deu dar a resposta Pra ele Se eu ia Se eu ia Deixar ele Vender o terreno Ou não Com o intervalo De ele ter um descanso Pra voltar Pra fazer a cirurgia Ele voltou Meu irmão Pra fazer a cirurgia Fez os exames Pré-operatório Deus tinha A liberdade Na sua vida E o pai do livro Que eu sempre falo Até eu sentava Que eu estava Devendo o cu Pra aqueles credores Que foi o sustentado Que eu estava Devendo também Viu Que eu estava Devendo o terreno E cobra Glória e oce Na terra Que eu fez comigo E foi nesse jeito Meu irmão Continuou a miséria Continuou Mas ele deu uma libertação Muito grande Que Deus fez comigo Na miséria Mesmo Sobra de miséria Nós Tem tantas obras Pra contar Eu também Diante do que Deus Está trazendo aqui E chegou um dia Que eu já não estava Eu estava apertando lá Não estava Já não estava apertando E estava até Cedendo os dias Já estava chegando Os dias Dos pais E eu queria Dar uma comida melhor Para os meus filhos Não tinha os pais Eu nunca fui ligado A festa Dada de festiva Nunca Já fui criado Bem rigoroso Com a minha avó Nesse ponto Eu nunca fui Mas eu queria Eu queria dar uma comida melhor Para os meus filhos Estava difícil Semana inteira E na quinta-feira A Sarinha Minha filha Ela chegou na porta Bateu já cedinho Viu o tio quarto Viu conversão comigo Falou Papai Por que que quando a gente Não tem o que comer em casa A gente conhece um fome Né papai Ela riu pra mim Eu não fomei Fome bastante Deve chegar E por que que quando a gente Não tem o que comer Papai A gente conhece um fome Né papai Eu aquilo Pra mim Fome bastante Aí eu falo A Sarinha Vamos orar Meu filho Vamos orar É assim não Só que vamos orar Para Deus aprecar Para você com ele Você não tinha Se Deus não vier Hoje eu tenho amanhã Mas tem que ser assim Aí vai bate amanhã de novo Se você não vier amanhã Depois da manhã Nós vamos bater Tá bom assim Viu não é que vai aparecer Na nossa vida Vamos orar Eu orei com ela Deus não veio Não veio Viu Ela passou aquela manhã Com fome E chegou no domingo Eu falei Eu não tenho condições De levar vocês Pra casa do senhor Não dá pro papai Levar vocês Pro cutimijó Você vai sozinho Leva a sua irmã E na porta da fonte Você segura no braço dela Aquela pequenininha Aquela não correr E o que Deus falar com vocês Dá seis três pra mim Que eu vou ficar em oração Tá Já não cortava mais Meus irmãos Eu corto essas obras No edifico Eu falo que é como se eu estivesse Contando a primeira vez Como for assim Ele foi meus irmãos E lá Deus tomou o calcanador de jogos Na linhagem do céu Ele perguntou E falava assim Que os jovens Não era pra estar firmado Em datas festivas Que não precisava daquilo O que adiantava mesmo O Natal O dia dos pais O dia das mães O que adiantava você Falar pro seu pai Ou pra sua mãe Uma dessas datas deles Falar papai eu te amo Ou mamãe eu te amo Dar um presente pro pai Muitas vezes nem o pai ouvia A palavra eu te amo E o pai no dia seguinte Quando o filho Quando o pai Dizesse Aconselhar o filho Alguma coisa O filho balançasse a cabeça Pra ele E dizesse O que adiantava Não adiantava não E no outro dia Já tinha deslocado O pai do pé De que adiantava aquele dia O bonito era o que é Era não ter aquele dia Mas formar o pai Todos os dias Da sua vida Logo E a missão Do Senhor E ele falou assim Olha Deus está me visitando aqui E está perguntando Uma coisa pra mim Que quem tem coragem De chegar na sua casa E falar Papai eu te amo Hoje Quem tem coragem Nesse dia Meu filho levantou Do meio dos músculos Meu filho no ouvido ainda Tocava uns 6, 7 anos Já tocava no orquestro E ele levantou E falou Eu tenho coragem Eu tenho coragem De falar pro papai Eu te amo hoje E ele falou Olha Deus me visitou De novo aqui E falou Aquele que levantar Você fala Que vai levar na casa dele Você quer ver E eu vou te levar Na sua casa Não pode mesmo Pode ir que Até eu vir com a minha irmã Não vai te calando Na volta de caramba Porque o papai Não veio hoje E o pote Eu tenho coragem De falar que eu amo ele Não é maledia É uma criação minha Viu Da minha esposa Com ele Foi em casa Que desde pequeno Vamos abraçar Falar Papai Meu filho Eu te amo Mamãe Papai Eu amo o senhor Isso foi crescendo Até agora Nessa semana Ele está em Minas Gerais Ele mandou uma mensagem Para nós Saldane Falar Eu amo todos vocês Nós Se ajudamos A gente Então Não é maledia É costume De ver eu Para minha esposa Falar que eu te amo Ela para mim Eles vão crescendo E vai virando Aquela mensagem Uma mensagem gloriosa Que eu na mente Para a criança E ele chegou em casa Meu Deus Ele chegou em casa Mandou Papai Senta aí De uma maneira Áspera Eu sentei Assustado Porque eu pensei Meu filho Não fala Assim comigo O que aconteceu Meu Deus Eu já estou provado Eu não fui No cuti de jovens O cooperador Do lado O cooperador De jovens Do lado E eu ouvi falar Desse jeito E eu sentei Fiquei com a boca Meio aberta Sem saber O que ele ia falar E ele falou Papai O senhor quer saber De uma coisa O meu amor Pelo senhor É maior do teu mundo Papai Papai Me atrasou Me atrasou E eu ali O filho Ele veio tremendo E eu também Já comecei A me lembrar Dos céus Com aquele abraço Costumava Ver aquele menino Falar Todo dia eu te amo Mas aquele dia Foi diferente A atmosférica Do espiritual Da entrada Estava totalmente Diferente E o mundo Caminhou Quando eu entrei Nessa igreja Aqui E eu não me senti E quando ele acabou De dar aquele abraço Glorioso Ele ficou me segurando Assim ó Pela mãozinha Meu Deus Nem me olhando Os olhos Ficado no meu E falava Papai O senhor quer saber Um negócio Prepara Papai O espírito da miséria Ele reinou Até hoje Aprepara Papai Que eu estou vendo O espírito da miséria Sai pela porta Do fundo E esquece De entrar Pela porta Da frente Glória Meu Deus Glória Glória Jesus Senhor Glória 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 Está encerrada a liberdade, Deus seja louvado Amém Amém Amém